A Assembleia Legislativa recebeu nesta semana a 31ª edição do programa Parlamento Jovem, promovido pelo Núcleo de Educação para a Democracia da Escola da Lesc. A iniciativa oferece a oportunidade para que 40 estudantes de oito regiões do Estado conheçam a rotina dos parlamentares catarinenses. Durante uma semana, eles atuam como jovens deputados, participando de palestras e oficinas com temas que abordam a democracia, a transparência na política e o protagonismo juvenil. Na segunda-feira, dia 27, durante o primeiro contato dos jovens parlamentares com a Casa do Povo, eles receberam informações sobre o processo e foram estimulados a aproveitarem ao máximo a experiência e que buscassem debater e vivenciar uma política de alta qualidade. De muitos aqui, é o primeiro contato deles com a comunicação, é o primeiro contato deles com o microfone. Então, essa semana, ela tem justamente o propósito de conseguir mudar o campo de visão deles, tem o propósito de conseguir fazer com que, às vezes, o objetivo de vida deles possa ser completamente reinventado a partir dessa semana. Na terça-feira, dia 28, os estudantes acompanharam palestras e oficinas, com temas que abordam liderança e respeito à transparência política na Assembleia Legislativa. O grupo também acompanhou uma oficina sobre o processo legislativo e assistiu a uma sessão ordinária da LESC diretamente do plenário. Para simular a gestão da casa, o jovem parlamento também precisou eleger um representante. E Maria Eduarda, aluna da Escola Maria do Carmo Lopes, do município de São José, na Grande Florianópolis, foi eleita presidente do parlamento pelos colegas. Após a votação, Maria citou a responsabilidade e o aprendizado da função. Na hora da escolha e da votação, foi bem emocionante, estava com muito frio na barriga. Para mim, a sensação foi assim, ah, final de Copa do Mundo. E eu acho que é muita responsabilidade, chega a dar até um frio na barriga, um medo, porque não é brincadeira, né? Por mais que a gente esteja, somos jovens e tal, mas é realmente sério, né? Não é o dinheiro que está sendo gasto com a gente para mudar alguma coisa que precisa de mudança. Na quarta-feira, dia 29, os estudantes do programa participaram de diversas atividades de formação política na sede da Assembleia Legislativa. Eles acompanharam uma palestra sobre a importância do protagonismo juvenil nas estruturas de poder. Na quinta-feira, 30 de novembro e último dia do programa, pela manhã, os estudantes conheceram a deputada Luciane Carminati, que deu uma palestra sobre a importância da representação feminina na política. A gente tem uma juventude em nosso estado, sendo trabalhada por nossos educadores, que é uma pérola. Esses jovens têm protagonismo, têm consciência, têm capacidade, têm vontade de fazer coisas diferentes, têm compromisso com a vida. No período da tarde, os jovens parlamentares se reuniram no plenário da Assembleia e realizaram a simulação de uma sessão ordinária, a simulação mais importante programada para esta semana. Durante a sessão, os jovens se reuniram para votar as proposições elaboradas pelo grupo e foram responsáveis pela criação de oito projetos de lei, sete indicações e um pedido de informação. A maioria das matérias era voltada para as áreas de educação, meio ambiente e saúde. Foi uma semana muito proveitosa. Os jovens, a partir das discussões, dos debates que nós tivemos até hoje, eles acabam com a máxima de dizer que jovem não gosta de política, ou que jovem é desatento ou desligado. Esses 40 parlamentares que aqui estão fizeram debates de temas extremamente importantes para o estado de Santa Catarina. Estão deixando essas contribuições para os deputados, para que eles possam aproveitar, porque é o olhar da juventude. Estão deixando essa contribuições para o estado de Santa Catarina. Estão deixando essa contribuições para o estado de Santa Catarina. Estão deixando essa contribuições para o estado de Santa Catarina.